Essa semana eu trouxe para vocês o review do Tascan DR-10X, que é esse gravador pequenininho aqui da Tascan. E muita gente perguntou, beleza, já que ele não tem phantom power, qual microfone eu posso estar utilizando para gravar com ele? E a resposta que eu dou direto para vocês é esse microfone da Sony aqui, o ECM44B. E é dele que eu vou falar hoje para vocês, então bora para as especificações técnicas. Ele é um microfone omnidirecional, ou seja, tem as mesmas propriedades em todas as direções. Ele tem uma saída XLR macho, e é importante dizer que ele é alimentado por uma pilha AA, e não via phantom power. E é isso que faz ele ser perfeito para usar com esse mini gravador da Tascan. Como ele é bem pequenininho, você pode colocar o microfone e gravador no bolso sem problema, e fazer sua gravação de forma segura. Inclusive esse vídeo inteiro está sendo gravado com essa combinação, e para demonstrar ele em ambiente externo, eu fui até o Mercadão aqui em São Paulo para fazer alguns testes. Eu estou aqui no Mercadão, e nada melhor do que esse lugar extremamente barulhento para mostrar a qualidade do áudio desse microfone. Vou pedir aqui para o Lucas, você consegue mostrar para mim lá as frutas, os combinados que você tem? Vou pedir para o Lucas aqui, mostrar um combinado aqui de frutas. A tâmara com morango que você comeu, né? Tâmara com morango. Mostra aí para mim. Que é essa frutinha aqui. É aquilo que eu tirei bem na mesa. É. Você tira o caroço, põe o morango, aí você pode comer assim, ó. Dá para comer com queijo, com nozes, com damasco. E ela dura um ano, né, na estrada. Ah. Creio, gostamos pra caramba. O que mais você tem de combinado de fruta? Tem um kiwi de banana. Esse é um kiwi da Nova Zelândia, que ele tem o potássio da banana. Ele não tem os pelos do lado de fora e não é ácido. Aí eu tenho uva, tenho maracujá colombiano, maracujá indiano. Então basicamente você tem frutas do mundo em todo, né? O mango chin, que é a fruta da rainha. Tem o tangerina, sapoti, a pitaia vermelha, que é muito conhecida. Olha aí. Olha a pitaia vermelha. Pitaia vermelha. Como vocês puderam ouvir, ele gravou muito bem a minha voz e a voz do Lucas, que estava do meu lado. Então se você faz filmagens run and gun ou vlogs, né, no geral, e quer um lapela para estar gravando seus áudios, com certeza eu recomendo esse microfone da Sony aqui, com essa combinação com o gravador da Tascam, porque uma das coisas que eu mais gosto nesse gravador é que ele é bem seguro. Você pode colocar no bolso sem medo de apertar sem querer alguma das teclas, né? Quando você está utilizando o gravador, ele trava com os comandos, então é bem seguro de estar gravando com ele. E é isso aí, galera. Se você gostou desse microfone, é só clicar no link na descrição ou acessar o nosso site, né, para garantir o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou, e de se inscrever no canal, porque já somos 20 mil, e eu agradeço muito a todos que curtiram os vídeos, que comentaram, deram o seu feedback, e espero melhorar sempre e trazer conteúdo novo para vocês todos os dias, beleza? Também não se esqueçam de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho